É que meu coração não sabe amar direito Ou ele vai a fundo, ou ele afunda Um copo com risco e gelou Por isso eu vou beber, pode descer mais uma Que a fumaça vai subir e nem romance vai me atingir Só que tem dois problemas A bebida estraga o fígado, o cigarro, o pulmão É muito melhor ter isso do que estragar meu coração A bebida estraga o fígado, o cigarro, o pulmão É muito melhor ter isso do que estragar meu coração Tá ruim, mas tá bom Por isso eu vou beber, pode descer mais uma A bebida estraga o fígado, o cigarro, o pulmão É muito melhor ter isso do que estragar meu coração A bebida estraga o fígado, o cigarro, o pulmão É muito melhor ter isso do que estragar meu coração A bebida estraga o fígado, o cigarro, o pulmão É muito melhor ter isso do que estragar meu coração A bebida estraga o fígado, o cigarro, o pulmão É muito melhor ter isso do que estragar meu coração Tá ruim, mas não Tá ruim, mas não Tá bom demais aqui Ai, ai, ai